Hoje estamos aqui conhecendo o Mundo Terra. Por que conhecer o Mundo Terra? Porque o próximo destino será um destino diferente. E para esse destino diferente nós precisamos de roupas adequadas. Então eu escolhi a melhor loja de São Paulo para ter uma consultoria. E vou te dizer, eu tive toda a consultoria e já estou pensando em futuros destinos. Porque é tanta coisa bacana que dá vontade de a gente sair por aí. Então estou aqui, dica Mundo Terra. Conhecendo tudo de bom. Qualidade, serviço, produtos muito bons. E não adianta você comprar só pela internet. Você tem que ter a consultoria. Porque esses materiais específicos, como o próprio nome diz, são específicos. É um material para cada atividade e dá diferença no resultado final. Então se você vir ao Mundo Terra, além de você ter um mundo de equipamentos, você vai ter toda a consultoria necessária para a sua atividade. Bom, essas camisetas, o ideal dela é você usar em situações quentes, né? Porque ela tem proteção UV no tecido, fator 50. E também é super respirável. Ela tem os poros bem abertos. Então dá para você evitar aquele acúmulo de suor durante a atividade outdoor, né? Então ela é ótima para qualquer atividade, não só outdoor também. Academia, dia a dia, é bem confortável. A melhor forma para lavar esse material sintético é não adicionar amaciante. O amaciante, ele quebra a tecnologia que envolve o tecido. Ou seja, esse tecido, ele tem proteção UV, fator 50, e aquela ação antibacterostática. Ele não prolifera o mau cheiro. Então dá para você reutilizar mais vezes. O amaciante em si, ele tem um... O sintético, ele tem a trama como se fosse uma hashtag. São quadradinhos que quase dá para ver aí. E o amaciante, ele entra nesses quadradinhos e acaba com toda a tecnologia envolvendo. Então o ideal é água e sabão. Não passar, não colocar na máquina, não colocar em secadora, senão ela encolhe. Água e sabão. Sabãozinho neutro já está limpo. E ela seca rápido. Seca muito rápido. Material bem leve, seca muito rápido. Caso vai colocar na máquina, por questão de tempo, vai colocar naquele modo macio, né? De roupas delicadas e num saquinho plástico. Aí você tem o produto a longo tempo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí pode ser usado em qualquer coisa Em N situações Uma higiene nas mãos Um aparato para que você consiga Resolver um machucado Ou coisa do tipo assim Ou até, dependendo da trilha Um banho de gato É um lencinho umedecido Ele fica refrescante, geladinho E é feito de celulose Pode se decompor na natureza com muita facilidade Aqui são as mochilas de hidratação Geralmente usada para corrida de montanha Ou para quem está fazendo alguma atividade de bike Ou vai fazer um passeio bem leve Onde ela carrega um sistema de hidratação Tem versões carrega de 2, 3 litros Que é o famoso camelback É um filtro Que você coloca o líquido aqui dentro E vai sugando aqui para o lado de fora E aqui é uma mochilinha que está em pequeno Onde você vai colocar coisas básicas Coisas bem leves Ou específicas para a atividade que você está fazendo Tem algumas versões, inclusive Que podem ser usadas no stand-up paddle Devido a ser a tela airada E tudo mais Não é o caso dessa aqui Para corrida de montanha Bem legal essas mochilinhas aí Para corrida de montanha Que é o grande Ford Bike E tudo mais Aqui são os sistemas de hidratações Marcas, tamanhos Essa daqui é uma garrafa reutilizável E não prolifera o gosto Você vai utilizar várias vezes Pode colocar um mate, uma água, um isotônico Enxaguar e lavar Porque ela não vai pegar gosto nem cheiro É o diferencial aí Com a tampa funcional Ou a famosa boca larga aí Para você ter maior conforto Para ingerir o líquido Tem essas linhas convencionais Que é de policarbonato Bem resistente a abrasão E as linhas térmicas E aí você pode estar colocando Uma água gelada E durar por volta de 12 a 14 horas A água fresca Talvez colocar um mate Ou talvez até mesmo café E vai durar aí também Por volta de 12 a 14 horas Boa para o dia a dia E para a situação A temperatura do líquido Que está aqui dentro Então ele vai manter por volta de 2 a 3 horas A água fresquinha O líquido que você colocar fresquinho Esse é indicado somente Para líquidos gelados Quente não Em versões maiores De 1 litro Uma jarra aí inclusive Tem com copinha Para você ingerir O que você precisa Essa com uma qualidade diferencial Até 24 horas quente 24 horas gelado Também não pega gosto nem cheiro Você vê que são as camadas De conforto Ou seja Do solo Até chegar nos seus pés Quantos EVAs Que é o estilo de amortecimento Tem vortex exposto aí Para eu conhecer Tem esse aqui O gortex é uma película É a película Ele envolve como se fosse Uma meia no seu pé Mesmo embaixo É impermeável Mas respira Exatamente Então nesse tecido aqui Qual a função do gortex? O gortex é um material Impermeável e respirável Então ele Ele permite entrar água No próprio tecido do calçado Mas não chega a umidade Nos seus pés E toda a água que tiver lá dentro Que é o seu suor Ele consegue dissipar Por esses pontos Que a olho nu é invisível Tá? Então ela tem uma costura Mas essa costura é selada Que é esse adesivo aqui Que chama-se costura selada É a mesma coisa que você encontra Em jaquetas Qualquer material gortex Vai ter essa qualidade E ela vai envolver seu pé por inteiro Assim como uma meia E todas essas botas Tem essas camadas? Todas as botas Tem as camadas Vai depender muito Do estilo da bota Pra que região você tá indo Ou então Pra alguma Situação específica Essa bota Essa bota que tá na imagem É uma bota usada Em expedições Vai escalada Acima de 4 mil metros de altitude Pega o conforto De um tênis Toda a mobilidade Talvez a pessoa Não tenha o costume De usar bota Então vai ter uma adaptação Mais rápida O cano mais baixo Também vai manter Impermeável e respirável Essa não usa o Gore-Tex Ela usa uma outra tecnologia Que faz o mesmo efeito Que é o Outdry Outdry Ela mantém seu pé seco e respirável Então a consultoria Tem que ser aqui mesmo Na loja Que tudo depende do lugar Pra onde você vai E o tipo de De passeio Que você vai fazer, né? Total Total Isso faz a diferença Não adianta você comprar Qualquer uma das botas Que o resultado Não vai ser o mesmo Não Bom, se você perceber Tem mais de 10 modelos Se você for pela internet Você pode comprar no escuro E você ter pesadelo Ao invés de ter prazer A consultoria É totalmente necessária O diferencial é isso aí Então Nem sempre O que é mais caro Também é melhor, tá? Tem que ir pela base Do que você está fazendo Olha, primeiro O que você procura De estrutura A bota Sempre ela vai te passar Uma segurança E estabilidade maior Que o tênis Então A gente vai estar Colocando em consideração O que você já tem vivido Se você nunca teve Atividade alguma Exercida Putz, não tem como Você colocar um tênis Porque a torção Vai ser mais rápida Tá? Ou vai ser mais evidente Você torcer o pé Com o tênis Então Dependendo da trilha Se for uma trilha simples Se for uma trilha básica Vai passar por alguns trechos De cachoeira Tênis é uma opção legal Ele vai ter a robustez exata Que precisa Vai ser mais respirável Ou seja, vai drenar melhor Essa questão da água E a bota Consequentemente Vai virar um balde Ou seja, se entrar água Na bota Você vai ter que parar Acima daqui Já era Vira um balde É, se atirar Retirar Até aqui Porque a língua dela É ligada Vai escoar Mas até que entrou água Vai ter que parar Vai tirar Então a ideia é Vai ter que secar Vai ter que secar Isso, demora pra secar Por dentro demora pra secar Então a ideia é Você ter noção Principalmente Do que você tem De musculatura Uma sandália Linda Hoje Particularmente Eu acho ela bem Chique Pra linha Não só de outdoor Mas a linha Passeio Dia a dia E Tá voltado Pra uma linha Conforto Casual Ou pra depois Da trilha E não em si Pra fazer a trilha Com ela Ela vai ser um material Em couro A gente tava falando Inclusive Que muita gente Usa até com meia Exatamente Que aí mantém Ainda mais confortável O material de couro Tem uma durabilidade Longa Com dedo O estilo A tradicional Mesmo Que é As duas fitas Ou Com fecho Formato de papete Existe a linha Também Praia Que eles colocam Que é de EVA Total de borracha Legal Muito leve Total leve Muito leve mesmo Então a grande razão Da segunda pele Pra que você Evite colocar Várias Blusas Várias jaquetas Ela fazer o isolamento Correto Da sua temperatura E perder aquela sensação Que quando você tá Com duas Três blusas Você tá no frio Você tá gerando calor E desce aquele pingo gelado A segunda pele Faz essa função exata Exemplo que Que seja o suor Passou o dorso da mão aqui Em espaço reduzido A segunda pele A segunda pele vai fazer Exatamente esse efeito Percebe que esse ângulo Tá cada vez Crescendo Com o tempo Cada vez mais Mas tá maior Da sua outra mão Alexandre E tá seco Tá seco A grande ideia Da segunda pele Se você pegar por fora Tá úmido Pegar por dentro Tá seco Tá seco Ela vai te manter Sempre bem aquecido Mesmo úmido Segunda pele Direto Sempre na pele Um t-shirt por baixo Vai estragar O ideal é você colocar Ela em contato com a pele Assim como diz o nome Segunda pele Porque aí você tem O isolamento correto E essa parte Da transpiração Se tiver um outro tecido Vai acumular nele Por exemplo Um dry igual que eu tô usando Algumas pessoas até colocam Mas a ideia é ideal Então tem que ter umas duas Por viagem de sete dias Que você vai ter que lavar Ou não sei Se tem a possibilidade Apesar que Outra proposta legal Ele tem aquela ação Antibacteriostática Ela não prolifera O mau cheiro O mau cheiro